A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, isso não passa de um grande mal-entendido. Certo? Certo. Pelo visto, você está com pouco pessoal. E a gente quer descobrir o que aconteceu tanto quanto você. Será? Então, deixa a gente investigar. Sempre tem pegadinha com o que eu quero ver com ele. Que não é divertida com bola. Cai na real, bafo de cão. Você precisa da gente. . . . . Transcrição e Legendas Pedro Negri